Oi pessoal, sou a Sibeli Signorini, sou professora de arte aqui da rede Cromos de Ensino e hoje eu vou resolver com vocês a questão 17 da prova amarela. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais Cromos Underline Oficial. Curta e compartilhe os vídeos com seus amigos, ok? Bom gente, a questão 17 ela vai falar de um jovem bailarino que se apresenta num programa de TV e aí ele dança um solo muito conhecido de Michael Fokane chamado A Morte do Cisne. É uma dança também que ficou muito famosa pela representação da bailarina Ana Pavlova, uma representante do balé clássico. Bom, ele recriou esse solo incorporando os passos que ele aprendeu ali no cotidiano de onde ele mora, da rua, ou seja, ele vai transformar o balé tradicional com os passos da street dance, da arte de rua. E você vai ver isso que ele revela até através da sua roupa, como diz a questão aí, seu estilo de vestir. Bom, um estilo urbano contemporâneo. A partir do momento que ele recria, gente, essa coreografia, ele incorpora a sua visão de mundo, ele mostra a arte a qual ele tem acesso, essa arte mais popular, essa arte que vem da rua. Ao mesmo tempo que ele dialoga com uma arte extremamente clássica e erudita. Nesse modo, ele está promovendo uma criação artística beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes mundos socioculturais. O da rua e o erudito. Ok? Letra B. Música Música Música